Deus te abençoe, Brasil! Jesus é o Rei! Arrependa-se, o Reino de Deus te aproximou de você! Onde você está indo na vida, meu amigo? A gente vive para comprar e compra para viver! A gente quer ganhar dinheiro e depois gastar tudo! A gente não tem paz! A Bíblia diz que não tem paz para os serventes! Sem Jesus, nós somos todos os serventes! Mas Deus nos dá paz, meus amigos! O mundo não vai encher sua alma! O mundo está cheio de vazio e de ódio! Nós vivemos em um mundo que odeia a Deus! E a gente usa o nome de Jesus como blasfêmia! E a gente amaldiçoa aquele que nos criou! A gente está em rebelião todos os dias! E quando as coisas ruins acontecem, a gente se pergunta, Deus, onde você estava? Quando a nossa vida se despedaça, a gente pensa, Deus, por que você não foi fiel para me ajudar? Mas, meu amigo, nós não podemos culpar a Deus pelas nossas decisões erradas! Mas nós não podemos culpar a Deus pelas nossas decisões erradas! Sempre tem uma consequência para o pecado! O pecado traz a morte! Mas Jesus traz a vida, meus amigos! Em Jesus tem alegria e paz! Mas a rebelião te leva às portas do inferno! Escolha hoje quem você vai servir! Será que São Paulo vai ser uma cidade cristã ou não? Você está pronto para ficar de pé com o nome de Jesus? Ou você só quer viver de qualquer jeito? Você está vivendo nos prazeres dessa vida? O pecado desse mundo não vai te satisfazer! O pecado desse mundo não vai te satisfazer! É igual você ficar cheio de McDonald's todo dia! O pecado está bom por um minuto, mas faz mal! Nós ficamos... Nós não somos saudáveis dessa forma! A nossa mente e o nosso coração ficam doentes! A nossa mente e o nosso coração ficam doentes! O pecado é uma doença que vai te consumir! O pecado é uma doença que vai te consumir! Mas Jesus é a cura para essa doença! Jesus é a cura! Mas você diz não obrigada! Talvez você vá para a igreja! Mas a sua vida é contra o Deus! Mas a sua vida é contra o Deus! O que a sua vida é testemunha de hoje, meus amigos? A sua vida é testemunha de que você é favor de Deus? A sua vida é testemunha da glória de Deus? A sua vida é testemunha da glória de Deus? Ou você usa o nome de Jesus e traz vergonha para Ele? Todos nós temos que prestar conta do que fizemos! Nós estamos aqui hoje porque nos importamos com você! De verdade, nós te amamos! E queremos o que é melhor para você! Mas eu estou aqui para te falar que o pecado vai arruinar a sua vida! A rebelião não vai te dar paz! Arrependa-se! O reino de Deus te cercou! Ouça a voz que grita no deserto! Preparai o caminho do Senhor! Indireite as ruas para o Senhor! Que todo o vale seja exaltado, cada monte e colina seja rebaixado! Que o que é torto seja endireitado e que o que é óspero seja liso! E a glória do Senhor será revelada e todos verão! A boca do Senhor! Isso é Isaías que diz! Ele vai te dar uma bela coroa! Ele vai te dar um óleo de alegria! Ele vai te cobrir com um manto de justiça! Ele vai te fortalecer quando você estiver fraco! Ele vai te fortalecer quando você estiver fraco! Ele vai te fortalecer quando você estiver fraco! Você conhece Jesus! Você conhece Jesus! Jesus conhece você! Você pertence ao Rei da Glória! Isso é importante, meus amigos! Não ignore a voz de Deus quando Ele fala com você! A gente levanta a nossa voz! E não temos vergonha do Evangelho! Porque nós sabemos em quem nós cremos! O nome assina de todo nome! Que em nome de Jesus, todos os joelhos se cobrará e toda a língua confessará! Jesus será a resposta dos seus problemas! Ele vai escutar a sua voz se você clamar! Chame o nome de Jesus! Jesus é o caminho, a verdade e a vida! E eu estou aqui no seu caminho! Porque eu não quero que você continue no caminho da escuridão! Eu quero que você ande no caminho estreito para a vida eterna! Que a Graça de Deus te encontre! A Graça de Deus vai te encontrar! A Glória de Deus pode te encatar! Jesus vai ser a ócora da sua alma! Ele vai ser o amigo mais próximo que o irmão! Ele vai ser essa pessoa presente para você! Deus é fiel! Jesus é fiel! E como Ele é hoje, meus amigos, você quer Jesus? Se você quer salvação, venha até nós! Se você quer clamar a Deus, venha! Se você quer perdão, por favor venha! Deus será fiel! Ele te ama! Corra até Jesus! Arrependa-se pelo teu pecado, Senhor! Se humilha aos olhos de Deus e Ele vai te exaltar! Amém! 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 In the name of Jesus Christ we claim that right now Lord I pray that you would just help her Lord God in every moment of life to have enough God she gave away so generously that what she had and Lord I pray that you would bring an abundance of more I pray that you would just do exceeding abundantly above all she could ever ask to thank Lord I pray that her cupboards would never be bare I pray that she would always have enough supplies you supply your children with every need God so we stand on that we believe by faith we glorify you you are so good bless her soul in the name of Jesus heal her wounds heal her wounds heal her broken goodness God where she's hurting because of her husband and other things that's unspoken Lord heal her soul and help her back to hear your voice today we love you so much we thank you for you and we believe by faith in Jesus name Amen you